Red Bull apostando na base, Alpine prestes a anunciar o companheiro de Gasly e Ferrari buscando resolver o seu problema com bouncing. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus, pute camisetas excepcionais, inclusive polo e também moletons lá na Paddock BR pra vocês. É só você entrar pelo link aí na descrição com o cupom Ressaca F1 pra ter desconto e frete grátis. Assim como também tem jogos e gift cards lá na Instante Gaming, inclusive licença do Windows. Entra lá, os melhores preços, o link tá na descrição. E também tem links da Amazon, inclusive um link em geral, pra você comprar lá e ajudar o canal. Vamos às principais notícias da Fórmula 1. Estamos entrando naquele período sem corridas. Ficaremos assim até o final de agosto, mas os conteúdos aqui no canal continuam normalmente. Inclusive teremos vídeos com participações especiais. Fiquem atentos. Eu quero que você se atente ao seguinte. Christian Horner, chefe da Red Bull, expressou sua confiança no talento que tem nas categorias de base da equipe, pra resolver os problemas relacionados aos pilotos. Apesar das especulações sobre mudanças, a Red Bull decidiu manter Pérez como parceiro de Verstappen, conforme citamos em vídeo recente. Inclusive trazendo uma nova perspectiva de que a Liberty Media teria intervido nisso. Então dá uma olhada, porque é coisa grande. E apesar disso, Horner também menciona que jovens talentos promissores, como o Hadjar, que tá lá na F2 fazendo um bom campeonato, ou também o estreante de 16 anos, Arvid Lindblad, já acredito que seja assim que se fala, lá na F3, também são opções futuras pra equipe. Destacou a diversidade de experiência e juventude dos pilotos, falando que é isso que eles precisam e querem. Justamente pilotos jovens, porém experientes na academia da Red Bull, e isso seria uma vantagem pra equipe. Não podemos deixar de citar que tem também Leon Lawson, que de acordo com o que tem sido colocado pela imprensa já há algum tempo, se ele não tiver um assento no grupo Red Bull pro ano que vem, ficará livre no mercado pra assinar com quem quiser. Ou seja, ou Lawson entra na Red Bull principal, ou lá na Vicarb, ou então ele pode sair do grupo Red Bull, do guarda-chuva do grupo Red Bull, tranquilamente, porque o seu contrato permite isso. Esse foi um dos fatores dos humores sobre Leon Lawson estarem entrando no lugar do Pérez, ou até mesmo indo lá pra Vicarb, terem ganhado tanta força, e é claro que pro ano que vem ele continua sendo um dos principais candidatos a uma vaga no grupo Red Bull. Qual vaga será? Não sabemos, mas muito provavelmente ele vai pintar assim, já que é um piloto bem visto pela Red Bull, inclusive já tendo substituído o Daniel Ricciardo em um grande prêmio, e não fez feio. causou uma boa impressão nos chefes. O que você faria no lugar da Red Bull? Que tá tendo sim um problemão com os seus pilotos, tanto é que o Ricciardo tá na equipe Júnior, o Tsunoda, que é um piloto Honda, basicamente, ainda tá lá na Red Bull, porque eles se enxergam como sem opções no mercado. Me fala aí. Saindo da Red Bull, indo agora pra outra equipe azulzinha, que é a Alpine. Jack Durham está próximo de formalizar um contrato com a equipe para a próxima temporada, segundo informações do motorsport.com, lembrando que todas as fontes ficam na descrição pra vocês. O jovem piloto, que atualmente está lá na Fórmula 2, é considerado um dos promissores talentos da categoria e tem despertado interesse da equipe francesa. Após a recusa de Carlos Sainz na Alpine, a equipe começou a buscar novos talentos pra preencher a vaga, e o Durham, que já havia se destacado como piloto reserva, participando, inclusive, de várias sessões de treinos livres e se familiarizando com a Fórmula 1, surge como a principal opção após Sainz. Embora ainda não haja um anúncio oficial, as negociações entre Durham e Alpine estão em estágio avançado e o jovem piloto está otimista quanto à possibilidade de se tornar titular já em 2025. Com seu desempenho na Fórmula 2, se destacou entre os candidatos e pode trazer algo novo pra equipe, um talento novo. E o que eles estão procurando nesse processo de reestruturação é justamente um novo rumo e a inclusão de Jack Durham pode ser um passo significativo nesse sentido, permitindo que a Alpine desenvolva um piloto que já possui uma sólida base de habilidades e também experiência em pista. Vale dizer que quando eu digo sólida base de habilidades, não estou falando necessariamente de ser um gênio, mas um piloto que já tem uma base por si só bem fundamentada e que possivelmente pode somar a Alpine em breve. Durham já era o favorito antes do Sainz, com a recusa do Sainz continua sendo o favorito então, provavelmente ele será o companheiro de Pierre Gasly após a saída de Esteban Ocon, o Al-Oz de Gasly, o arquirrival de Gasly. Me diga aí se você vê como uma boa dupla e se você acha que o Durham vai ter cacife pra lidar com a Fórmula 1. A Ferrari está se esforçando intensamente para resolver o problema do bouncing que tem enfrentado até o momento na temporada. O chefe da equipe, Frederico Vassor, afirmou que estão dando duro para encontrar uma solução pra essa questão antes do retorno das corridas, ou seja, já na próxima corrida após as férias de verão. O problema do bouncing se tornou mais notável após o Grande Prêmio da Espanha, que levaram um novo assoalho e teve um impacto direto na performance da equipe. Embora a Ferrari tenha implementado algumas correções temporárias, buscam ainda uma abordagem mais definitiva, especialmente pra evitar o retorno do problema em circuitos que exigem autodownforce. Só que não somente autodownforce, velocidades altas em curvas, por isso o autodownforce. Nesse caso, pistas como Silverstone, por exemplo, acabam sendo uma dor de cabeça pra Ferrari que tem que lidar com uma instabilidade grande do carro em várias curvas, perdendo bastante tempo. Leclerc e Sainz estão expressando já insatisfação com a quarta posição da equipe no campeonato em termos de performance pura, porque não somente a tabela importa pra eles, mas a performance pura. E as últimas exibições, que vêm sendo piores do que Mercedes, McLaren e Red Bull, têm ligado o alerta nos jovens pilotos, justamente porque iniciaram a temporada bem, vislumbrando voos mais altos e no final das contas estão andando pra trás. Vassour destacou que é essencial pra equipe arriscar mais em termos de desenvolvimento para obter melhorias significativas. A Ferrari está aprimorando o seu carro perto do limite, o que torna mais difícil controlar as vibrações, o bouncing, né, esse problema em altas velocidades. A expectativa é que com os ajustes corretos e um novo foco de desenvolvimento, a Ferrari possa superar os desafios e voltar a ser competitiva nas próximas corridas. Então esse é o planejamento do Frederic Vassoura, o mesmo planejamento que ele colocou, por exemplo, no desenvolvimento do carro do ano passado e melhorando esse carro no segundo semestre pra compreender melhor e aí no ano seguinte chegar um pouco mais forte. Com certeza não estavam contando com um problema crônico, já trouxemos vídeo aqui no canal falando que muito provavelmente é algo no chassi mesmo, e isso a própria imprensa europeia já tá colocando dessa forma, então somente em 2025 pra você ter uma Ferrari efetivamente sem o problema do bouncing. Se eles resolverem esse problema em 2024, possivelmente ficarão mais lentos. A chance maior é de compreenderem esse problema agora em 2024 pra no carro de 2025 aplicarem as soluções e com isso não estourarem o teto orçamentário. Vamos ver o que vai virar, a Ferrari tá passando por um belo problema de performance, constantemente sendo batida pelas suas rivais, e eu quero saber aí nos comentários a sua opinião, e se você acredita numa recuperação da Ferrari ainda em 2024, ou se acha que em 2025 eles vêm um pouco mais fortes ou não. Me diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no canal nesse período de férias da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!